Oi pessoal, e a receita de hoje é uma opção para congelar para aquela hora que você não tem o que comer canelone de presunto e queixo. Então vem aprender comigo como que eu faço. Eu vou pegar a massa fresca, vou colocar dentro presunto e mussarela. Vou enrolar, tá? Eu faço vários e vou congelando vários. O molho que eu uso é molho de sachê, mas você pode temperar ele, tá? Depois de enroladinho eu reservo, faço com o restante e aí num recipiente esse potinho meu vai ao freezer e ao micro-ondas. Você tem que se certificar disso, tá? Na embalagem normalmente fala. Aí eu coloco um molhinho assim no fundo, espalho com uma colher. E gente, outra dica, toda a massa do canelone tem que estar cercada de molho para que ela cozinhe no micro-ondas, tá? Então aí eu coloco dois por potinho e ponho o molho por baixo e em cima, tá? E me certifico que eles caem do lado. Depois a gente já pode congelar. No dia seguinte, olha só, já estava congelado o meu. O que eu peguei? Tirei a tampa e pus no micro-ondas por 10 minutinhos. E aí tá prontinho para saborear. Então se você gostou dessa opção para congelar, deixa aquele like para a Klaus, se inscreve aqui embaixo e comenta o que você achou. Um super beijo e até a próxima. Tchau!